Ministro, se me permite mudar um pouquinho de assunto, na quarta-feira a Comissão de Meio Ambiente do Senado ia votar aquele projeto que regula o mercado de carbono no Brasil, acabou tirando por causa da bancada ruralista. A senadora Tereza Cristina até colocou uma emenda, nove emendas na verdade, mas uma delas, eu até vou ler um trechinho aqui, que é para os fins desta lei não se consideram a produção agropecuária, bem como aquelas relacionadas ao uso alternativo do solo. Basicamente tirando todo o agronegócio, os grandes frigoríficos, das regras da lei do mercado de carbono. Isso não desvirtua, não compromete essa lei? Eu estou perguntando para o senhor porque eu sei que o Ministério da Fazenda tem interesse nesse assunto. A minha impressão, vou olhar com calma, as emendas eu não tirei, a minha impressão é que o agro vai perder dinheiro. Mas, curiosamente, na mesma emenda ela quer tirar o agro da possibilidade de respeitar limites de emissão, mas, ao mesmo tempo, quer que o agro possa vender crédito de carbono. Mas aí ninguém vai comprar. Ou o setor está regulado, no sistema de débitos e créditos, ou qual é a respeitabilidade que vai ter um título desse no mercado? O mercado, o emissor paga pelo quem está capturando o carbono. Quem captura o carbono recebe, não tem dinheiro público nisso, só tem dinheiro privado. É o emissor, aquele que está emitindo mais poluentes, paga por aquele que está reduzindo a pegada de carbono. Então, é um mercado privado esse. Você tira o setor, o setor não participa. Eles querem poder produzir crédito de carbono aqui para vender para os poluidores lá fora, mas não serem... É, mas aí, na minha opinião, talvez seja um desconhecimento de como isso está sendo pensado no mundo afora, entendeu? Não adianta o Brasil ficar isolado do mundo. Mas nós vamos conversar. Nós vamos conversar com o setor. O setor tem muito a ganhar. O senhor acha que aprova esse ano ainda, sim, com essa regulação? Rapaz, eu trabalho todo dia para aprovar tudo nesse mês, né? Agora, não sei quando vai aprovar, mas eu acredito que o Congresso está com muita vontade de se debruçar sobre o assunto. Mas tem que ter um pouco de calma. As pessoas têm que compreender isso, entendeu? Eu sei que o pessoal que não é muito amigo do meio ambiente quer tirar vantagem de tudo. Mas não é assim que vai... Não é tirando vantagem de tudo que você vai enxergar um bom termo. A humanidade está fazendo um pacto. Vamos descarbonizar. Então, tem duas maneiras de fazer isso. Taxar quem polui ou criar um mercado de carbono. Nós estamos optando por criar um mercado de carbono. O mercado de carbono, ele vai ser tão mais vigoroso, Quanto mais você estipular uma balança em que os emissores pagam por quem está capturando carbono. Aí funciona bem a economia. Se você fizer uma coisa muito tímida, não vai funcionar. Ninguém vai... O cara vai ter que investir para descarbonizar. E não vai ter vantagem disso, você vai descarbonizar menos. Então, nós estamos optando por um modelo que é de mercado. O pessoal devia estar apaldindo o modelo, né? E não comprometendo o modelo. Entendeu? Então, nós vamos explicar. Nós estamos aqui para explicar. Tudo a gente explica. Reforma tributária, tudo a gente explica para andar essa agenda. O Brasil ficou muito atrasado na área do meio ambiente em virtude do que se passou nos últimos anos. Nós estamos atrasados. Com taxonomia, com crédito de carbono. Os países já estão adiantados em relação a isso. O senhor pretende se envolver nessa negociação? Eu vou me envolver, sim. Nessa e na reforma tributária, no mercado seguro, e no mercado de garantias, a lei de garantias. Nós precisamos fazer essa agenda andar. A agenda econômica precisa andar. O mundo não está bem. Taxa de juros subindo nos Estados Unidos, preço do petróleo subindo no mercado internacional. Nós temos que andar com a agenda.